Estas são imagens do vídeo promocional da B-Sports Portugal. Aos pais dos jovens, a maioria menores, era garantida formação académica e desportiva e promessas de jogarem nos escalões profissionais do futebol português e europeu. Tudo por escrito, como mostra este documento a que a RTP teve acesso. Foi assim que o presidente da Assembleia Geral da Liga de Clubes assinou num torneio de captação que decorreu no ano passado na Colômbia. Nascido em Portugal, o maior projeto de formação desportiva do mundo. Os pais de um menor colombiano comprometem-se a pagar 6.600 euros ao longo dos 11 meses de validade do contrato. 600 euros por mês. Mesmo que quisessem desistir antes dos 11 meses, só pagando a totalidade do valor contratado. Nesse caso, os pais tinham de fazer chegar a B-Sports, a autorização de saída por escrito e o bilhete de avião do menor, com destino ao país de origem. Caso contrário, ninguém saía da academia presidida por Mário Costa. O valor dos contratos não era igual para todos. Variava entre os 600 euros e os 2 mil mensais. A comunicação interna era rígida, quase sempre por WhatsApp. Nesta conversa que está nas mãos do SEF, é Mário Costa quem dá indicações à equipa de segurança da autorização de saída de um jovem de regresso à Colômbia. Mas nem sempre foi assim. Já comprei as passagens. Preciso de uma resposta vossa. O meu filho tem de regressar e vocês também não estão a cumprir a vossa parte do contrato. Vejo-me obrigado a ir ao Ministério das Relações Exteriores pedir ajuda porque não podem reter o meu filho menor de idade. Preciso de uma resposta. O pagamento previsto no contrato já foi efetuado? Obrigado. Muitos pais não conseguiram pagar e ficaram sem resposta. Em abril deste ano, chegou à B-Sports um apelo quase desesperado. Lembro que não tenho recursos económicos para continuar a pagar para que o meu filho permaneça nesse país. Pelo que solicito, como representante do meu filho menor, que ele possa deixar o internato sem problemas e no menor tempo possível, já que os seus voos estão marcados para amanhã. Terão sido as queixas de vários pais que...